Nesta manhã, em mais uma entrega de uma obra de pavimentação, aliás, entre várias que estão sendo realizadas aqui na cidade de Três Lagoas, nós estamos aqui com o prefeito. Prefeito, é mais uma conquista para a cidade de Três Lagoas e principalmente para os moradores desse bairro, né? Bom dia. Bom dia, bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os seguidores, todos os nossos telespectadores. Realmente, nesta manhã de terça-feira, dia 24 de maio, finalizamos a assinatura de mais uma obra, né? Dessa vez, Ana e a todos os ouvintes, uma obra, podemos dizer, como a diretora da FUNLEC, a Bete, comentou, que há 25 anos espera essa obra, né? A pavimentação na lateral da escola. E não somente vai ser a obra que, Ana, ela vai também atender mais cinco quarteirões ali no bairro Santa Terezinha, que também há muitos anos os moradores aguardam. Então, mais uma obra assinada. Essa empresa que vai realizar essa pavimentação é a nossa equipe própria da Prefeitura Municipal, conduzido pelo secretário Osmar, né? Então, Três Lagoas ganhando aí mais uma obra, qualidade de vida a todos. É importante salientar também que não só essa, mas outras ruas aqui serão pavimentadas também, né? Como o senhor mesmo falou. Sim, são fora essa, são 254 metros de laterais da escola FUNLEC. Nós temos mais cinco quarteirões que vão ser beneficiados no bairro Santa Terezinha, que praticamente fechando o bairro quase 100%, ficando alguns quarteirões aonde é existente, talvez, uma residência. São raliados, são raliados, são alguns lotes de grandes portes que nós não estaremos pavimentando até mesmo por ser desnecessário. E temos outros lugares que são povoado que necessita da obra. Então, nós temos esse olhar também, esse cuidado e para também não a geração da especulação imobiliária da forma que nós observamos hoje. Quarteirões aí na área central, claro, é um direito de todos, né? Ter os seus imóveis, né? Mas que cuide dele também, que não dê desgaste, que não perturbe o vizinho com o matagal, né? Da forma que hoje é um desgaste até a administração municipal no tocante a esse assunto. Vale lembrar que são recursos próprios do município, né? Com certeza, aqui é recurso próprio, é a equipe própria. Por conta do quê? Que é possível nós estarmos com essa frente de trabalho com a equipe da Prefeitura Municipal? Em virtude dos grandes recursos que nós temos alavancado junto ao governador Reinaldo Azambuja, né? Estamos indo, neste momento, Ana, assinar a primeira etapa já da ordem de serviço de recapiamento no bairro São Carlos. O bairro São Carlos foi dividido em três etapas, né? E esses recursos desse recapiamento são oriundos também do governo do Estado, o ex-secretário Eduardo Riedel. Na época, nós apresentamos esse projeto para eles, não somente do São Carlos, mas sim também do Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, Nossa Senhora Aparecida, Ipacaraí, Santa Luzia, Bela Vista e, naquela época, ele, assim, aceitou esse projeto e começou a desenvolver mais esses recursos para Três Lagoas. Então, vamos assinar a primeira etapa do bairro São Carlos, neste momento também, mais uma obra de recuperação da pavimentação. Também cuidando daquilo que está pronto, como sempre eu tenho comentado. Tá certo. Só um momentinho, prefeito, Ana, se tem alguma pergunta para fazer para o prefeito, neste momento? Sim, eu gostaria de saber se o bairro Nossa Senhora Aparecida será incluso aí, já que os moradores do Nossa Senhora Aparecida têm reclamado bastante também da situação do pavimento aí nessa região atrás da feira. Está previsto também, prefeito, essa região? Ana está perguntando sobre o bairro Nossa Senhora Aparecida, se também está previsto para ser incluso nessas obras que estão acontecendo em Três Lagoas. Sim, a obra de recapiamento já foi apresentada ao governador, nós também foi dividido em Três Etapas. Nós vamos fazer a primeira etapa, Ana, no bairro São Carlos. Vamos vir para o bairro Nossa Senhora Aparecida assinar a ordem de serviço da primeira etapa do bairro. E nós vamos atendendo os locais mais de grande necessidade. Por conta da pavimentação, Ana, está ruim. E ser uma obra de grande porte, que é a única, num único contrato. Então, nós dividimos elas em etapas para podermos estar atendendo os locais mais ruins. Então, a empresa, ela vai fazer a primeira etapa no São Carlos. Estaremos dando a ordem de serviço da primeira etapa, após a finalização do São Carlos, dessa primeira etapa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então, nós estamos dividindo para poder atender e assistir ao mesmo tempo a todos. Está certo, perfeito. Muito obrigado. Eu sei que o senhor está corrido, né? Mas obrigado por você ter falado com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço que todos tenham um excelente dia. Nosso muito obrigado por sempre estar nos acompanhando, Ana. E transmitindo aí a mensagem a toda a população que, em tempo real, eles têm conhecimento dessa prestação de conta do nosso trabalho da administração municipal. Um abraço a todos e fiquem com Deus.